Eu sou aquele amante, a moda antiga, Do tipo que ainda manda flores, Aquele que no peito ainda abriga, Recordações de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado, Que curte a fantasia dos romances, Que fica olhando o céu de madrugada, Sonhando abraçar tua namorada. Eu sou do tipo, de certas coisas, Que já não são comuns nos nossos dias, As cartas de amor, o beijo na mão, Muitas manchas de batom, daquele amasso no portão. Apesar de todo o progresso, Conceitos e padrões atuais, Sou do tipo que na verdade, Sofre por amor, e ainda chora de saudade, Do tipo que sou aquele amante, a moda antiga, Do tipo que ainda manda flores, Apesar do velho tênis, e da calça desbotada, Ainda chamo de querida namorada. Eu sou aquele amante, a moda antiga, Do tipo que ainda manda flores, Apesar do velho tênis, e da calça desbotada, Ainda chamo de querida namorada. Ainda chamo de querida, a minha namorada. A minha namorada. A namorada. A minha namorada. A minha namorada.